Todo brasileiro tem dentro deles seu machado de Aziz Quando sobrepujo pras cubas o futuro pede bis Todo brasileiro tem dentro deles seu machado de Aziz Quando sobrepujo pras cubas o futuro pede bis Bras cubas nascem sanguessugas Bras cubas que fogem da luta Bras cubas vivem de desculpas Bras cubas exploram sem culpa Machados nascem explorados Machados que são renegados Machados depois aclamados Machados nos deixam legados Bras cubas nascem sanguessugas Bras cubas que fogem da luta Bras cubas vivem de desculpas Bras cubas exploram sem culpa Machados nascem explorados Machados que são renegados Machados depois aclamados Machados nos deixam legados Brasil tem que usar o seu machado Quando usa o seu machado Assis Machados cubas que corroem o país Bras cubas que corroem o país Brasil vai usar o seu machado Quando usa o seu machado Assis Bras cubas logo são esmagados Copas que corroem o país Todo brasileiro tem dentro dele seu machado Assis Quando sobrepujo Bras cubas o futuro pede bis Todo brasileiro tem dentro dele seu machado Assis Quando sobrepujo Bras cubas o futuro pede bis Bras cubas nascem sanguessugas Bras cubas que fogem da luta Bras cubas vivem de desculpas Bras cubas exploram sem culpa Machados nascem explorados Machados que são renegados Machados depois aclamados Machados nos deixam legados Brasil tem que usar o seu machado Assis Brasil tem que usar o seu machado Assis Quando usa o seu machado Assis Bras cubas logo são derrubados Cubas que corroem o país Brasil tem que usar o seu machado Assis 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 Todo brasileiro tem dentro dele seu machado de Assis, quando ele sobrepujo pras cubas, o futuro pede bis. Todo brasileiro tem dentro dele seu machado de Assis, quando ele sobrepujo pras cubas, o futuro pede bis.